Submerge Desilusões São marcas do passado Liga a cabeça e bate os seus pés no chão Desilusões Desilusões São marcas do passado Liga a cabeça e bate os seus pés no chão Canta assim vocês aí Deus, os deuses têm sua cor Deus, os deuses, o louco, o cor Deus, os deuses Deus, os deuses têm sua cor Deus, os deuses têm sua cor Submerge Submerge Meu coração Mergulha na mente do ego do negro louco E no armário da madrugada Desilusões 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 Obrigado.